Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade a uma série aqui que vocês estão me cobrando há muito tempo que eu comecei e fiz o primeiro vídeo e depois nunca mais fiz que é a nossa série Sniper de Quintal onde basicamente a gente tenta acertar alvos muito difíceis, minúsculos com uma arma de chumbinho aqui no quintal de casa mesmo e pro vídeo de hoje a gente vai tentar fazer uma ideia que eu curti demais que apareceu lá nos comentários que é tentar bater um prego com um tiro de chumbinho se vocês verem a gente tem três dificuldades aqui, três tipos de prego esse que é mais fácil de acertar, mas é mais difícil de penetrar na madeira porque ele é muito largo temos esse intermediário, já bem mais difícil de acertar e tem mais chances de perfurar ali a madeira e temos esse minúsculo aqui que vai ser o level hard e depois também teve uma ideia que mandaram que eu achei muito boa alguém pediu pra tentar atirar em uma agulha e ver se consegue fazer tipo um espeto assim ó pro chumbinho fincar na agulha só que a agulha é muito molinha, muito sensível com certeza ia quebrar ela, amassar agora esse prego é perfeito pra gente fazer isso a gente vai tentar fazer esse trickshot também e como vocês estão vendo, olha só isso pro vídeo de hoje, temos uma nova belezinha aqui no canal uma das armas de chumbinho mais loucas que eu já vi na minha vida o modelo dela é Black Ops olha só, ela vem com esse tripé aqui se eu não me engano, retrátil ó, você consegue regular aqui a altura dele pra gigantes, pra normais deixa eu dar até uma... nossa, que isso aqui vai ser molezinho acertar qualquer coisa ela vem também com uma luneta a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acoplar a luneta e regular ela né porque eu nunca atirei com essa arma aqui eu adquiri essa arma na loja do meu amigo que eu sempre deixo aqui minha recomendação que é onde eu compro todas as minhas airguns, airsofts, armas de chumbinho que a loja Blowback é de um amigo meu é de confiança e tem os melhores preços do mercado ele sempre faz uma pesquisa de mercado e coloca o preço dele abaixo de todos os concorrentes então tá aqui embaixo no comentário afixado a loja Blowback pra quem quiser adquirir esse tipo de equipamento lembrando que nada disso aqui é brinquedo eu sou maior de idade e responsável nós estamos fazendo esse teste aqui em um ambiente controlado com todas as medidas de segurança necessárias e é isso jamais tentem reproduzir nada do que vocês vêm aqui na casa de vocês sem o acompanhamento de um responsável maior de idade agora, primeiro passo vamos acoplar aqui a nossa luneta e regular ela então vamos colocar aqui no trilho nossa, ela tem um trilho diferente ele é meio dentado bom, o design exterior dela é um dos mais loucos que eu já vi de arma de chumbinho agora a gente precisa ver como é que é a precisão o agrupamento, a funcionalidade porque, bom, essa luneta deve ser no mínimo condizente com o pistão aqui da arma com o tranco dela porque, se vocês viram, ela não tem mira aberta essa aqui é uma carabina feita apenas para lunetas então, se a luneta que vem com ela e ela não tem mira aberta com certeza é uma luneta que tem que aguentar os disparos que a gente vai dar pronto, luneta colocada agora eu já fiz um vídeo aqui ensinando a regular a luneta ó, e tem uma coisa boa a nossa outra carabina de chumbinho a Jade, ela era 5,5 e ela era muito fraca ela não conseguia disparar esse chumbinho que ele é um chumbinho extra pesado para impacto então, ele tem praticamente o dobro do peso de um chumbinho normal e ele é tão pesado para Jade que ele ia numa parábola assim só que essa aqui é 5,5 e ela é muito mais forte ela é tipo a velocidade, vai da Nitro 1300 com um chumbinho mais leve então, a gente vai conseguir disparar esses chumbinhos que eu nunca consegui e agora a gente tem uma 5,5 forte aqui nesse canal nossa, esse tripézão aqui é uma maravilha ela tem um gatilho bem fundo eu vou dar três disparos primeiro para a gente ver o agrupamento ali depois mano, parece que pegou um em cima do outro nossa, se pegar um em cima do outro estamos feitos é, foram uns três, ó eu estava olhando aqui, ó achei que eu tinha acertado aqui o primeiro bom, então é isso vamos dar uns cliques ali na luneta eu já fiz um vídeo ensinando a regular a luneta nesse canal vou deixar aqui embaixo na descrição se você quiser aprender vamos pular direto para a hora que a luneta estiver reguladinha e já voltamos estamos no dia seguinte ontem quando a gente terminou de regular a luneta a luz já não estava tão boa hoje também está meio nublado, ó não está tão boa mas a gente tem o nosso refletor aqui nervoso como vocês estão vendo eu posicionei uma vela aqui antes da gente ir para os nossos testes com os pregos vamos primeiro tentar apagar uma vela com tiro que é uma coisa que vocês pediram bastante também e atirar em alguns outros alvos pequenininhos porque agora a gente tem uma arminha de chumbinho aqui muito veloz e com chumbinho 5,5 então acho que vai dar uma explosão bem legal nos alvos e a gente vai filmar com a nossa super câmera lenta então vamos primeiro para a vela depois a gente vai atirar numa Ross e aí a gente vai tentar bater o prego acender aqui nossa velinha configurei a nossa luneta com esse chumbinho Rocket aqui então vou usar ele porque dependendo do chumbinho dá uma pequena diferença bom, apagar a gente apagou mas já deu para ver que não foi como eu gostaria acertando só no pavio casqueirou ali na cera da vela deve ter ficado bem legal na câmera lenta vamos assistir aqui como é que ficou segundo disparo deve ter passado do lado do pavio essa porque eu mirei um pouco para cima e falei se eu errar não vou acertar a cera vamos ver aqui na câmera lenta bom, a imagem está ficando bem legal então vamos dar mais um disparo aqui essa foi bem alinhadinha só que eu acabei pensando demais para cima deu para ver que o vento do chumbinho quase apagou o pavio ali depois ele acende de novo tivemos uma falha técnica aqui só que há muito tempo atrás no começo desse canal um vídeo que nem bombou muito eu já fiz isso, acertei várias vezes no pavio coloca aí editor algumas das duas, três melhores imagens do tiro apagando só o paviozinho eu lembro que foi até muito legal que o pavio saiu girando assim o fogo reverberou na fumaça bem legal essa imagem, confere aí pronto, para não enrolar demais vamos seguir aqui com o nosso vídeo a próxima coisa que a gente vai acertar que eu quero ver, meu desintegrando vai ser uma bala house vamos colocando a house aqui nossa, essa vai ficar legal, hein essa APK, essa aí Luquinha? essa APK a galera estava perguntando de você nos vídeos esses dias cadê aquele pirulão lá que gravava com você? o sniper de quintal o cara que dividiu o chumbinho em seis lá no outro vídeo bom, bem legal a nossa imagem não pegou em cheio mas essas imagens eram só para ter um efeito visual legal para a gente ver esse chumbinho novo maior acertando umas coisas porque a ideia do vídeo é bater o prego e agora a gente vai fazer isso então, como vocês viram na intro nós temos três tipos de prego vamos começar com o maiorzão estamos aqui com a nossa madeirinha o que eu vou fazer? não tem como deixar ele solto eu vou bater o mínimo para ele ficar aqui está só uma pontinha vamos olhar bem como é que está com o auxílio da câmera lenta a gente também vai conseguir ver se penetrou alguma coisa pregão posicionado maiorzão primeiro vamos lá vermelho vai atirar agora diretamente do do Rio de Janeiro pegou na madeira, hein? pegou na prego agora se afirou, hein? ae bateu o prego arrancou ele vamos ver aqui vamos ver aqui onde pegou ó, casqueirou na ponta de baixo esse prego é blindado, hein? nossa, mas olha os chumbinhos aqui nossa, que louco vamos dar mais uma nesse aí acho que se pegar em cheio vai fincar, hein? olha a marca da bolinha aqui do Rocket, ó pegou quase no centro acertou em cheio então, esse prego aqui a gente não vai conseguir bater vamos ver na câmera lenta e vamos para o menorzinho que vai ser mais difícil de acertar mas, ele tem mais chances de penetrar ali com o tiro olha a diferença desse próximo aqui eu acho que esse aqui é o ideal ele tem uma cabeça que vai absorver bastante a massa do chumbo e um corpo um diâmetro não tão monstruoso igual aquele lá aquilo lá é para pregar, meu depois a gente tem um pequenininho ainda e a gente vai tentar fazer aquele negócio do espeto e acertar o chumbinho na ponta dele fazer um espeto de chumbo a gente está fazendo uma gambiarra aqui para fixar bem a madeira não deixar ela solta para o prego absorver todo o impacto ali do disparo pronto, gambiarra finalizada ó, o prego está bem fixo agora só alinhar ali com a gente o nosso sniper carioca vai continuar aqui eu vou ficar operando a câmera lenta olha lá, agora o Luquinha sumiu o bom dessa família aqui é que todo mundo teve a mesma criação todo mundo sabe atirar então, hoje eu posso ficar de cameraman aqui não pegou no prego agora a gente vai começar a fazer uns testes com aquele chumbinho pesadão que eu falei só que depois que a gente terminou de regular a luneta ontem eu percebi eu dei um tiro com ele que, meu, dá total diferença estava dando uma diferença tipo, dessa distância aqui então a gente vai dar uns disparos ver onde está pegando para saber onde compensar e começar a usar ele nossa, acho que acertou, hein ó, a gente regulou o chumbinho pesadão não ficou perfeita a regulagem porque ele não tem tanta precisão tem que compensar um pouco ali a mim parece que acertou não acertou? não, o Pedrão já confirmou ali que não acertou é bom ver na câmera lá então onde pegou, né? assistimos ali, meu já era, acertamos de primo aqui o negócio o prego está até meio quente ele não fez muita marquinha não pregou ele como já era de se esperar agora vamos no pequenininho ou dá até para fazer nesse tentar fazer o espeto de chumbo eu acho que no pequeno fica mais legal estava me esquecendo antes da gente fazer o nosso espeto aqui de chumbo a gente não tentou pregar esse mais fininho vai ser o mais difícil para acertar mas de todos é o que tem mais chance da gente conseguir pregar ele com um tiro e realmente conseguir fincar ele ali pelo menos vai alguns milímetros com um disparo então a gente vai tentar e depois, ó já fizemos o esquema aqui colocamos o prego aqui pela lateral da fibra da madeira e acertar um tiro nessa ponta aqui ver se ele acaba fincando no prego ia ficar bem legal, hein provavelmente se a gente acertar ele vai entrar vai afundar vai quebrar isso aqui vai arrancar a madeira e vai sair mas a gente vai conseguir ver na câmera lenta e der tudo certo que é o que mais interessa é, conseguiu o objetivo preparamos aqui achamos um preguinho menor ainda mais fino, ó quero que vocês reparem bem na altura que está para a gente ver se realmente pregou estou confiante que esse aqui vai, hein trick shot vai de primeira ó, coloquei nossa câmera lenta numa imagem bem lateral fechadinha aqui para a gente conseguir ver o prego entrando tá bem legal olha, o primeiro lascou aqui agora vou acertar, hein isso foi perfeito, mano olha isso ó, caraca não só pregou como, olha isso já fez o outro trick já fez uma sobra é, eu já fiz a próxima cena de pregar o chumbinho ó, o que a gente queria já está feito levanta o peso dois em um a cena nossa fez um anel cadê o martelo para a gente arrancar caraca, olha que louco bom, a gente não está conseguindo tirar aquele chumbinho realmente pregou na madeira mas a câmera lenta deu para ver que acertou certinho deu para ver como afundou o prego no negócio e como o chumbinho ficou ali igual um anel foram as duas últimas cenas em um disparo só já matamos já fincamos o chumbinho no prego e já pregamos o prego com o tiro de chumbinho é isso, esse foi o vídeo de hoje está aqui uma playlist com os vídeos de armas de tiros desse canal que você pode gostar aqui o vídeo desse canal que o youtube acha que você deveria assistir chega aqui até o final curtir, não esquece de deixar o like isso ajuda bastante tamo junto até a próxima valeu fui